Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um aqui, mais uma seríssima candidata para ser um dos destaques do Brasileirão. Eu sou meio suspeito falar porque sou fanzaço dela. É, eu estou falando de Adailma Aparecida da Silva dos Santos, ou seja, a incrível Duda Santos, aquela mesmo que tem um chute potente de longa distância, uma visão de jogo incrível. Ela pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, atacante, meia, volante. Ela é completa e eu sou fanzaço da Duda. É incrível como essa pessoa joga. Pois bem, gente, guardem bem esse nome aí, a Duda Santos, de 26 anos, é uma candidata seríssima para ser um dos destaques do Brasileirão Feminino de 2023, defendendo aí as cores das palestrinhas. Tchau, tchau.